Fala galera, eu sou o Aibugou e no vídeo de hoje mais um episódio especial de nosso jornal Robloxiana Galera, bom, muitos de vocês estão mandando mensagem pra mim, já vi algumas mensagens no Discord, no Twitter E aparentemente os servidores do Roblox estão, ó, quebrados Galera, tudo, ó, pra vocês terem noção, eu tô aqui no site do Roblox agora Olha só o que tá acontecendo, mano, olha isso aqui, tipo, mano, não tá aparecendo jogo nenhum Os servidores estão todos zoados, beleza? Tem, ó, tem um site aqui, ó, que a galera tá dizendo, que é o servidor Que esse site vai mostrar os status do Roblox aí, o que que tá acontecendo, beleza? Teoricamente, aqui, aparentemente, está tudo normal, tá? O que que tá acontecendo no Roblox que tá dando todo esse problema, galera? Bom, vocês viram aí que teve um update hoje no Adopt Me, beleza? E isso que tá causando a grande quantidade de lag no Roblox, beleza? Se a gente descer aqui agora, dá só um ligue no tanto de gente que tá jogando Adopt Me, beleza? Esse número, mais tarde, quer dizer, mais cedo, tava com 1.8 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, beleza? Isso é o recorde, o maior recorde do Roblox que já teve de jogadores no mesmo jogo jogando ao mesmo tempo, beleza? Então, 1.8 milhões é o máximo aí que chegou, beleza? O Adopt Me, ele quebrou e quebrou e está quebrando cada vez mais recordes no Roblox, beleza? O ruim disso é que está afetando outros jogos, beleza? Eu tava vendo alguns posts aí do Mad City e a galera postou lá, dizendo que Como o Roblox tava tendo problema com muitos players jogando ao mesmo tempo um jogo Os servidores não estavam aguentando e aí os servidores do Roblox estão crashando, beleza? Então, se você tá jogando algum jogo no Roblox e você sem querer dropar um item, alguma coisa E a hora que você sair e esse item não estiver mais lá Galera, tudo isso é por conta dos servidores do Roblox, tá? Porque eles estão super mega hiper carregados E eles não estão dando conta de tanto tráfego, de tanta informação, beleza? O Adopt Me, ele se superou dessa vez com este novo evento aí Que é o Adopt Me Fóssil, beleza? Eu vou até entrar aqui, mano Não, sério, eu vou até entrar aqui pra ver o que que tá acontecendo Porque, mano, galera do céu 1.8 milhões de pessoas estão jogando esse jogo E eu não tenho a mínima noção do que tá acontecendo Eu não jogo Adopt Me, então eu não sei muito bem como que é Pelo que eu entendi, tava tendo um countdown, beleza? Que era, tipo, os numerozinhos estavam abaixando lá Eles iam abaixando aos poucos E quando esse número acabasse, ia ter o update, beleza? E aparentemente, agora, está acontecendo esse update Pra vocês verem aqui minha tela, ela tava toda, né? Toda transparente, não tava carregando nada Demorou pra carregar E isso nem é problema da minha internet, tá, galera? Isso aí é problema mesmo do Roblox Que tem muita gente jogando, velho Tem muita gente jogando, beleza? Bom, vamos lá Eu acho que eu, se eu não me engano Eu acho que eu já tenho personagem aqui Não tenho personagem? Nossa, quanta mensagem aparece nesse jogo, né? Vamos ver o que tá acontecendo aí Porque como eu não tenho a mínima ideia Ó, eu acho que eu posso clicar aqui no canto Vamos ver como que é essa ilha aí da escavação Olha aqui a ilha da escavação Mano, olha isso Tá demorando pra carregar os negócios, mano Nossa, eu encontrei o Neymar, velho Olá, Neymar Oi, Neymar Oi, Neymar Encontrei o Neymar, velho O Neymar com seu helicóptero aqui A Cintia também tá aqui, beleza? Então, galera Basicamente, o que tá acontecendo É que realmente O Adopt Me, ele quebrou aí Ele quebrou a internet, beleza? Ele simplesmente aí Deixa eu mutar aqui a música, né? Que ele, basicamente, cara Basicamente, ele quebrou a internet, beleza? Ele quebrou todos os servidores do Roblox aí E tem jogo que tá se prejudicando por conta dos servidores do Roblox Não ter toda essa limitação aí Essa, vamos dizer aí Essa operacionalidade Não sei se existe essa palavra aí Pra suportar tantos jogadores ao mesmo tempo Mano, 1.8 milhões Vocês tem noção do quanto que é? Eu acho que é o jogo mais jogado De todos os tempos, tá? Eu nunca Eu já joguei Adopt Me algumas vezes Mas eu não sou muito, muito bom nesse jogo aqui Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que pegar Esse negócio aqui E eu, aparentemente Tenho que escavar Eu acho Eu não sei Posso estar enganado Mas parece que é uma quest que a gente vai fazer junto Todo mundo vai escavando É isso mesmo? Nossa, eu tô escavando o negócio aqui Eu não tô entendendo nada Olha, eu encontrei um brinquedo Eu encontrei um brinquedo Eu acho que se eu cavar Eu posso encontrar algum egg Alguma coisa assim Eu, na real Eu não sei muito o que tá acontecendo, né? Mas o que a gente tá mais aqui pra falar É mais dessa galera aí Que tá jogando adoidamente Aí Adopt Me, beleza? Tem muita gente Mas muita gente Muita gente Jogando esse jogo Isso causou Uma leve sobrecarga Aí nos servidores do Roblox Tá, galera? Então, mais uma vez Dizendo aqui mais uma vez pra vocês Inclusive, se vocês estão gostando aqui Do nosso jornal Robloxiano Por favor, deixa o seu gostei Que isso ajuda demais aqui o canal E a gente criar mais vídeos aqui pra vocês Então, se vocês gostarem Deixa o botãozinho de gostei É só clicar aí no botãozinho de gostei E quem não for inscrito no canal Se inscreve, tá? O que acontece, galera É que quando vocês estão jogando algum jogo Essa informação que vocês têm no jogo ali Todos esses bancos de dados Eles precisam ser sincronizados com o Roblox E com tanta gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Essas informações Tipo, estão num número muito alto Tipo, que o Roblox não estava preparado Talvez eles achassem que estavam preparados Mas, na verdade, talvez eles não estavam Então, o que acontece? Com tanta gente fazendo tantas operações Por segundo Por exemplo, eu estar cavando aqui Esse negócio aqui Tipo, se eu vir aqui e cavar aqui O fato de eu estar cavando Já é uma informação Que os servidores têm que Trabalhar com essa informação Aí, por exemplo Eu achei esse item aqui Se eu sair do jogo e entrar de novo O que acontece? Esse item vai estar No meu inventário Ih, olha lá Eu achei um fóssil aqui O que vai acontecer? Esse item aqui Esse osso aqui Que eu acabei de achar O que acontece? Ele tem que ser salvo Num banco de dados Pra quando eu sair e entrar Né? Essa informação Tá no meu jogo Ou seja Se eu sair e entrar Eu vou estar com o mesmo osso na mão Como tem muita gente fazendo isso E muita informação sendo gerada Os servidores Eles estão, tipo Pegando fogo lá Olha lá Ganhei dinheiro Ganhei dinheiro aqui Deixa eu sacar meu dinheiro Então os servidores do Roblox Eles estão basicamente, galera Pegando fogo Porque, mano 1.8 milhões Imagina 1.8 milhões De operações sendo feitas Sei lá Eu tô chutando, tá? Mas deve ser muito mais que isso As operações dos servidores Com certeza É um número muito maior que esse Porque cada jogador Faz um número de operações Assim, nossa Gigantesca, tá? Então O que que tá acontecendo? Tem muita informação Muita informação mesmo Sendo gerada nos jogos aí Principalmente no Adopt.me, né? Que estão com 8 1.6 milhões agora Mas eles bateram o recorde Com 1.8 milhões Então o que acontece, galera? Essas informações aí Podem acabar se perdendo Então eu já vi muita gente Falando aí Que, nossa Eu tava jogando Island E quando eu saí Voltei E não salvou minha ilha Ah, eu tava jogando Mad City E não sei o que Saí E não salvou O que eu tinha feito Então, galera Isso aí é um problema Que pode estar acontecendo Nos servidores aí Nas próximas horas Devido a quantidade De players Que estão jogando Adopt.me Nesse exato momento Beleza? Então se você tá jogando Algum jogo aí É... Que tá tendo problema O Mad City Já foi no Twitter, tá? Eles já se pronunciaram Eles já falaram Que isso é um problema Dos servidores do Roblox Então pras pessoas Terem paciência aí Que eles vão ver Se eles conseguem resgatar Os itens que somem Aí, na verdade Acho que eu nunca joguei Mad City Então nem sei se tem item, né? Tô falando coisa Que meio aleatória Mas, enfim Eu quero saber de vocês Se vocês estavam jogando Algum jogo Se sumiu alguma coisa Da conta de vocês Conta aí nos comentários Pra gente conversar E discutir sobre isso Beleza? Aqui o meu canal Ainda tem essa coisa aí Da gente conversar Eu vou dar like aí Nos comentários de vocês E a gente vai saber O que tá acontecendo No Roblox Porque tem muita gente Muita gente reclamando No Twitter Muita... Muita gente reclamando No Discord aí Sobre os jogos Beleza? Então tomem cuidado Tentem não fazer coisas É... Vamos dizer assim Muito... Importantes No jogo de você, tá? Tenta não vender Aquele item que você tem Que é raro Tenta, sei lá Não ir matar um boss Então toma cuidado Com o que vocês estão fazendo Porque o seu progresso Pode ser perdido Devido aí Uma falha dos servidores Do Roblox Beleza? Aparentemente Vamos lá Aparentemente O Roblox Ele tá, né Rodando normalzinho Beleza? Bacana GG Porque ele Tipo, tá Vocês viram lá no site Lá dos status Que tá de boa Mas quando tem um pico Muito alto de informação Esse status aí cai E é aí que tem as perdas De informação No servidor Então tomem muito cuidado Com o que vocês vão fazer Aí nas próximas horas Jogando Roblox, tá? Pode jogar De boa Ninguém vai ser hackeado Fica tranquilo Que o Roblox Tá sendo Já vi gente Também falando no Twitter Né? Nossa, Roblox Galera Roblox não vai ser hackeado Tá? Pelo menos Não tão fácil Do jeito que todo mundo Fala por aí Tá bom? Então tomem bastante cuidado Com o que vocês fazem Porque pode sim Sumir alguma informação Do joguinho de vocês Tá bom, galera? Então esse vídeo aqui Foi mais pra alertar vocês Do que está acontecendo No Roblox Devido a atualização De Adopt Me Tá bom? Então tomem cuidado E não façam nada De importante Se vocês gostaram Desse vídeo aqui É muito importante Que vocês deixem Um like de vocês Pra ajudar eu a trazer Mais notícia Aqui pra vocês No nosso Jornal Robloxiana Beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês assistiram Esse vídeo até aqui E já deixaram o seu like Aqui do lado Tá aparecendo mais Dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste Que eles estão bem legais É isso, galera Muito obrigado Um beijo E tchau Valeu!